Por definição do guideline mais recente, do GINA 2020, é uma piora na função pulmonar do paciente com asma. E aí, pra o paciente ter asma exacerbada, ele precisa ter asma, né? Pela definição, ele precisa ter asma. E a gente precisa saber qual é a definição de asma, né? A gente precisa saber qual é a definição diagnóstico de asma. Que é, basicamente, a asma é uma doença inflamatória do brônquio, que ela pode ser crônica, né? Assim, ela tende a ser crônica, mas ela é heterogênea, ela pode surgir, pode ter momentos que ela tá presente, pode ter momentos que ela não tá mais presente, né? Então, ela tem essa apresentação heterogênea, que ela é caracterizada por uma diminuição da função pulmonar. Particularmente, a diminuição da relação do VF1 com CVF, né? Que é a capacidade vital forçada e o volume expirado final em um segundo, né? O volume expirado forçado em um segundo. Então, ele vai ter essa relação aí, que são medidas da função pulmonar. E aí, tendo uma alteração dessa relação, que ela melhore com o uso de broncodilatador. Então, a gente vai ter aí a caracterização de asma, né? O paciente que ele tem um quadro inflamatório, uma broncopatina inflamatória, que responde ao broncodilatador. E aí, essa resposta aí a gente vai definir como um aumento de 12% no VF1 ou um aumento de 200 ml, né? No volume final. Então, o paciente que ele tem esse diagnóstico de asma, que ele tem uma piora da função pulmonar, ou ele tem uma piora do quadro de asma dele, né? Do quadro clínico, a gente tem como exacerbação.